O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Todos nós jogamos futebol às vezes com Henrique Borja. Quando você assistia à televisão e queria jogar na quadra com Chaves do 8 e Kiko, sempre aparecia o nome desse jogador mexicano. Em cada partida de futebol disputada no bairro, e sem bola quadrada, o mais citado era Borja, aquele jogador da Copa do Mundo pela seleção mexicana que marcou seis gols contra o Peru em cinco amistosos. Henrique David Borja Garcia, nascido na cidade do México, em 30 de dezembro de 1945, é um ex-futebolista mexicano que jogava como atacante. Defendeu as cores de seu país nas Copas do Mundo FIFA de 1966 e 1970. Uma curiosidade a seu respeito é que Roberto Gomes Bolanhos era seu fã e sempre o homenageava em seus programas. Na dublagem em português, porém, seu nome era sempre substituído por jogadores locais, como Pelé, Rivelino e até pelo zagueiro Luiz Pereira. Começou a praticar futebol aos nove anos. Com a equipe Pumas de Launão, desenvolveu o seu talento. Nasceu das forças de base do Clube Universitário Nacional, onde fez parte de um grupo de jogadores lendários como Aron Padilha, José Luiz Gonzalez, Miguel Megia Baron, entre outros. Borja Garcia foi o artilheiro, um dos melhores atacantes da história do futebol mexicano. O seu talento foi praticamente desenvolvido em duas equipes. A primeira foi o Pumas, onde se estreou e se desenvolveu como futebolista profissional e no América, onde obteve as suas maiores conquistas. O jovem estreou-se com os felinos em 1964, numa derrota por avassaladora frente à lendária Equipe Ouro, de Guadalajara. Na época de estreia, Borja marcou cinco gols. Henrique Borja jogou cinco temporadas com o Pumas. No final da temporada 68-69, foi vendido para o América Clube, situação que incomodou muito o jovem futebolista, que dizia, não sou um saco de batatas. O caso chegou à Justiça do Trabalho, onde a decisão não foi favorável e Borja teve que jogar pelo América, onde se sagrou tricampeão de pontuação individual, dois campeonatos, uma Copa do México e campeões da Taça CONCACAF. Henrique Borja jogou 65 jogos pela Seleção Mexicana entre 1966 e 1975, marcando 31 gols. Borja é o sexto artilheiro de todos os tempos da Seleção Mexicana. Campeão de honras com o América do México, temporada 70-71 e 75-76. Henrique Borja jogou pelo Puma Sunam até sua transferência para Clube América do México em 1969, equipe onde formou dupla com o meio-campista chileno Carlos Reynoso. Ele foi o artilheiro da Liga Mexicana na temporada 70-71 com 24 gols, em 71-72 com 26 gols e em 72-73 com 20 gols e foi campeão pelo clube em duas ocasiões, 1971 e 1976. Ele marcou seu único gol na Copa do Mundo em uma partida da fase de grupos contra a França na edição de 1966, que terminou com um empate 1-1. A despedida Como jogador de futebol, foi em setembro de 1977, data em que jogou com sua tradicional camisa 9 contra seu primeiro time, a UNAM. Borja era para muitos o maior ídolo da história do América e fez sua despedida em 1977 com 120 mil pessoas no estádio Azteca. Ao se aposentar, tornou-se diretor e foi presidente do Clube Necaxa, outro time que apareceu repetidamente nos roteiros do Chaves do 8, e também dos Tigres da Universidade Autônoma de Nuevo León em duas etapas entre, a primeira de 1999 a 2000, alternando seu trabalho como presidente da federação, e um segundo entre outubro de 2007 e junho de 2009. Ele foi comentarista em uma rede de televisão americana, Univision, para a Copa do Mundo FIFA da Alemanha 2006, com Fernando Fiore, um veterano comentarista esportivo da Univision. Em 31 de outubro de 2007, ele assinou como presidente de clube para a Tigres UANL do México após a destituição de Fernando de Ales da equipe. Foi destituído da presidência dos Tigres UANL em 25 de maio de 2009. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira deste jogador, que segundo especialistas foi um dos maiores ídolos da história do América do México, segue em algumas de suas conquistas. Títulos Pelo América do México Campeonato Mexicano Bicampeão Copa México Campeão em 74 Campeão de Campeones Em 76 Liga dos Campeões da CONCACAF Em 77 Conquistas Individuais Artilheiro do Campeonato Mexicano 71, 72 e 73 E foi isso galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.